A Bárbara Bandeira está a preparar uma surpresa em grande para os fãs. A artista, que esta quarta-feira, 17 de abril, marcou presença na reabertura da loja SportsZone do Colombo, revelou-nos que está prestes a gravar um novo videoclip e que em maio, vai ser revelado o seu novo single que promete ser uma bomba. Estou prestes a gravar outro videoclip. Ou seja, está quase a sair. Em maio vai sair o meu single, que vai ser uma bomba. Pronto. Muita gente não vai estar à espera disto. A agenda da cantora já está a mais do que preenchida. Bárbara tem já 45 concertos marcados para o verão. Por enquanto. A cantora revela-nos ainda como vai conseguir conciliar as duas áreas profissionais e conta que a equipa de produção do La Banda já estava previamente avisada de que haveria a possibilidade de não estar presente em algum dos programas. Tenho 45 concertos marcados para o verão. Por enquanto. A maioria dos concertos são a sexta ou sábado à noite. Pode acontecer ter um concerto e não conseguir estar presente no La Banda. Mas nós acabamos sempre por arranjar uma maneira de contornar as coisas. Este é um ano que promete vários desafios para Bárbara Bandeira, mas a artista mostra-se preparada para tudo o que tem reservado até ao final do ano. Estou muito ansiosa para tudo. Acho que este ano vai ser um ano muito importante para mim. Ter o La Banda, os concertos, o meu álbum. Tudo isso junto, e mais umas surpresas, fazem com que esteja muito ansiosa. O desafio também passa pelo ginásio. O verão está à porta e como qualquer pessoa. Bárbara Bandeira também se preocupa com o corpo. A filha de Rui Bandeira conta que está prestes a entrar para um ginásio para começar a praticar exercício físico com o auxílio de um personal trainer. Vou começar agora a fazer ginásio. Estive no Dança com as Estrelas, que foi um programa bastante cansativo e que exigiu bastante de mim. Agora quero começar a minha operação verão e ter um PT. Estou a pensar nisso. Embora se sinta bem com o corpo que tem, Bárbara conta-nos que quer tirar um bocadinho da barriguinha, uma vez que come de tudo um pouco. Estou super confortável com o meu corpo. Se começar o ginásio será para tirar um bocadinho da barriguinha, ou mesmo para melhorar a nível de saúde porque sou uma pessoa que come tudo. Não tenho problemas em comer fast food e isso não me faz muito bem. Acho que ter um estilo de vida mais saudável também passa pela prática do exercício físico e por isso é que quero começar. Estou super confortável com as Estrelas